Pra fechar o ano com chave de ouro, o último por aí de 2016, é aqui na pré-estreia de Rogue One, uma história Star Wars, o filme mais aguardado do ano. Então vamos conversar com a galera fã de Star Wars pra ver como é que tá a expectativa. Tô aqui com o Darth Vader em pessoa, o Rafael. Cara, tá fantástico esse teu cosplay, agora eu imagino que o negócio tá quente aí dentro. Tá bem quente aqui dentro, já tive dias piores. Me conta aí, quanto tempo tu levou pra fazer esse cosplay, como é que foi, tu importou as peças, o capacete, como que tu fez, porque aqui tem peça difícil de conseguir, né? Sim, sim, eu importei na verdade, eu não mandei fazer, eu comprei no site de venda estrangeiro, no Ebay, e mandei trazer, só mudei o capacete, porque o capacete original é muito grande, fica desproporcional, mas o resto foi tudo importado. Tu comprou ele completo já, ou foi montando as peças? Comprei completo, e o sábado eu comprei por fora, o sábado vem por fora. Posso perguntar quanto que custou? Mais de 3 mil. Quanto? Mais de 3 mil. Mas valeu a pena, viu? Muito legal. Tô aqui com o Nicolas, cara, sensacional a coreografia de vocês. Valeu, obrigado, bô. Obrigado. Quanto tempo ensaiando aí a coreografia? Cara, uns 6 meses. É que a gente já tem uma coreografia com bastão duplo, no caso a luta do primeiro filme, só que o bastão quebrou, a gente tá fazendo com um só, mais 6 meses aí treinando. E vocês apresentam em eventos a coreografia? É, todo evento que tem, aqui no Rio a gente tenta ir pra dar uma apresentada. E quando vocês começarem a ensaiar, como é que foi esse processo? Primeiro vendo a cena, pausando, repetindo, como que vocês fizeram pra montar isso aí? Cara, a gente foi vendo uns vídeos no YouTube de luta que já tem, e foi pegando um pouco de pouco, e o do primeiro filme a gente foi pausando, vendo o making of do filme. O teu filme favorito da saga é Ameaça e Fantasma? É. É? Eu sou fanático no Duff Mall, fanático. E tu é muito zoado por aí, porque o filme não é muito bem apreciado por um monte de fãs. Exatamente, mas cara, pra mim é o melhor filme em questão de luta, assim. É, não, eu também acho, aquela cena vale a pena, tem duas cenas ali boas, é essa e a corrida de PodRacer, que também é fantástico. É, valeu cara, brigadão. Encontramos aqui o Carlos Henrique, que é um Jedi que fugiu do filme, né, porque não vai ter Jedi nesse filme. É, não vai ter Jedi, mas... Eu acho até legal de não ter Jedi, porque muda, né, um pouco, não precisa ficar repetindo, criar ideias novas e tudo mais, legal. E o que que tu tá esperando aí dessas ideias novas? Pô, é, eu conheço um amigo meu que já viu o filme, e assim, ele é bem rabugento, e ele chorou vendo o filme. Assim, eu não gosto de criar expectativas, mas eu tô bem animado com o filme. Eu assisti o filme também, e eu chorei vendo o filme. Eu com certeza vou chorar, eu choro qualquer coisa, vai ser bem legal. Tá com o lencinho aí? Tô, tô com o lencinho. Ah, beleza. Porque, olha, nem a força é o suficiente pra fazer a gente segurar a emoção. É, tipo, cara, eu tô muito animado, de verdade. Pra mim, eu já tava esperando como o melhor filme do ano, então, assim, expectativas altas. Tu acompanha a saga desde que dá? Cara, bem novo, meu pai sempre foi muito fã de Star Wars também. Eu cheguei a começar a ler os quadrinhos também, mas acabei parando no meio. E os meus filmes favoritos são a trilogia original, mas, assim, é uma raridade até, mas eu gosto da segunda trilogia. E é isso aí. Então, quer dizer, é uma paixão que foi passada de pai pra filho. Foi, foi. Com certeza. Meu pai é mais viciado que eu, até. Eu não sei como ele não tá aqui. Star Wars é uma saga que une gerações. E eu tô aqui com o Lisandro, que é um fã antigo de Star Wars e transmitiu todo esse amor pro filho dele, o Matheus. Sim. Lisandro, quanto tempo acompanhando a saga? Ah, desde quando eu era muito pequeno. Sempre assistindo, principalmente, os primeiros três filmes dos anos 70, anos 80. Aí, depois, com a continuação, nos anos 2000, sempre fui muito fã. Gostei sempre muito de Star Wars. E qual foi o primeiro filme de Star Wars que tu mostrou pro Matheus? Olha, o primeiro filme foi o Retorno de Jedi. Foi o primeiro filme e ele começou a gostar. E aí, ele pediu pra ver todos os outros filmes e agora virou um fã incansável, né? A gente tem um jogo de Star Wars, um videogame também que ele adora, que é Star Wars Battlefront. Ele adora jogar esse jogo. Ele adora, adora. Tudo que envolve Star Wars, ele tá dentro. Legal. Matheus, então quer dizer que tu é muito fã também de Star Wars? Tem um personagem favorito? Tem. Qual é? Luke Skywalker. Luke Skywalker? Tá doido pra ver o Luke Skywalker aí no próximo filme do episódio 8? Aham. Quando o Luke apareceu lá no final do episódio 7? Gostou? Gostei muito. Mas achou estranho pra ele aparecer mais velho assim ou não? Não, é porque ele já tinha passado muitos anos. O filme não vai ter Jedi, mas o Renan também veio aqui representando os Jedi. Tem que representar, tem que estar sempre presente. Mas como é que é esse negócio de filme do Star Wars sem Jedi? Ó, sem Jedi não tem, né? Tem o Darth Vader já, de repente tem mais algum, só que não divulgaram. Eu até quero que tenha, eu quero que tenha. Mas o Darth Vader já se bandeou pro Lago Negro da Força. Ah, fazer o que? Mas a gente gosta dele do mesmo jeito, não tem como. Qual o teu filme? Eu vi o Darth Vader depois de tanto tempo, cara, não tem como. Só de ver de costas no primeiro trailer já tava ótimo. É uma emoção grande. Porra, é muito, é muito. Ainda com a voz original, o rapaz tá firme e forte lá, vai ser irado, vai ser irado. O que é que tu acha que faz o Darth Vader ser o maior ícone como vilão da cultura pop? Porque não tem vilão maior do que ele, né? A galera fala do Coringa, mas Darth Vader é Darth Vader. É, eu realmente não sei, cara. Eu realmente não sei. A voz do James Earl Jones é... Eu acho que a voz traz muito. O maluco lá de dois metros de altura que faz o corpo dele. Mas eu realmente não sei, porque se você parar pra olhar é até esquisito aquela roupa, né? Mas é tão irado, eu não sei, eu não sei. A gente só gosta demais mesmo. A Yasmin e o Fernando são muito fãs de Star Wars e vieram comemorar o aniversário de namoro deles aqui na pré-estreia de Rogue One. Estão completando um ano e seis meses de namoro, não é isso? Exatamente. A gente veio aqui prestigiar a estreia, fiz o meu cabelo de Princesa Leia. Embora ela não apareça no filme, mas estamos aqui pra prestigiar o filme. Muito legal. Agora, por que tu não colocou ele de Han Solo? No meu coração ele é um Han Solo, mas na fantasia nem tanto, né? Faltou cosplay de Han Solo aí hoje. A dificuldade é fazer o Han Solo. Precisa pistola, precisa dar uma série de coisas, mas tenta fazer o melhor possível. Legal, legal. Qual a expectativa aí pro filme? Então, eu espero muito. Eu paguei um dinheiro maneiro assim pra poder ver a estreia, foi na sala VIP até. Eu espero de verdade que seja um bom filme. Se não for, vou ficar chateado, mas eu tô acreditando. O Star Wars 7 foi legal. Eu acompanho Star Wars desde que eu tenho, sei lá, 7 anos de idade. Tenho 20 agora, mas eu acompanho muito tempo. Eu espero de verdade que seja um bom filme. Se não for, vou ficar bastante chateado, mas vamos pra frente. Trouxe lencinho? Porque vai chorar. Lencinho? Cara, se for realmente emotivo eu choro mesmo, porque eu pago pau pro Star Wars, pro Darth Vader, pro Luke, pra qualquer coisa que for. Eu amo Star Wars, sério mesmo. A minha infância se refere ao Star Wars, cara. Eu já assisti de trás pra frente umas 3 vezes cada um. De cor pra cada um, sério mesmo, de verdade. Eu amo. Eu quero saber de vocês, qual de vocês dois vão chorar mais aí? Acho que é ele, hein? Ele que é muito mais fã. Ele me convenceu, me fez ver a saga inteira em 3 dias, sei lá. Aí eu depois virei fã total. Acho que é ele que vai chorar mais do que eu, hein? Mas aí tu vai consolar ele, né? Vou, vou consolar ele, com certeza. O João e a Brenda são mais um casal apaixonado por Star Wars. Como foi que você descobriu aí que a Brenda também era apaixonada por Star Wars? Ah, logo quando eu conheci ela, a gente tava vendo o Ghost em Comum e descobri que ela era também muito fã dos filmes e tal, da série. Aí a gente começou a compartilhar isso, depois conheceu o cosplay e a gente começou a fazer junto. Ah, legal. Vem cá, se ele não fosse fã de Star Wars, você com certeza não ia dar chance pra ele, né? Ah, com certeza não. Tem que vir vestido, tem que participar. Tem que ser companheiro, né? Com certeza. Legal. E vocês têm um filme, o filme de vocês preferido é o mesmo ou não? Há divergências nisso aí? Bom, o meu episódio favorito é o 6. O 6? É. E o seu? Eu gosto muito do 6, mas o meu cosplay antigo era da Padme, então eu gosto mais do episódio 1, que tem Naboo e tudo bonito ainda, sem destruição. Aí o episódio 1 é o mais odiado dos fãs, né? Então fica meio controverso, assim, às vezes. Pega um preferido da nova trilogia só pra agradar quem gosta e um das antigas pra não ganhar hate de ninguém. Tá certo. Tua personagem favorita é a Padme? Minha personagem favorita é a Padme. O nosso cosplay antigo era Padme e Anakin casando. Oh, que legal! Era a Anakin antes de virar Darth Vader? Antes, antes. Era quase no processo de transição, assim, mas antes dele dar a louca. E agora com o Rogue One, o que vocês estão esperando? Eu tô esperando que vai ser um filme incrível, assim, né? Vai ressuscitar aquela nostalgia de ver o Darth Vader, os troopers, ver os AT&Ts todos desengonçados. Mas você acha que vai ter muito Darth Vader ou vai ter pouco o Darth Vader? Não sei, acho que o foco vai ser nadinho. O que que tu acha que faz o Darth Vader ser esse ícone da cultura pop, o maior vilão da cultura pop? Eu acho que talvez, é... Eu acho que o vilão causa um fascínio natural, né? Poucos são os vilões que fazem muito sucesso que as pessoas realmente odeiam. Na verdade, a gente acaba torcendo pro vilão porque ele tem algum tipo de charme, algum tipo de poder hipnótico. Eu acho que o Vader tem muito essa imagem. Ele é um líder, ele é um grande líder, né? E por mais que isso seja perigoso, muitas vezes, isso causa um fascínio. E a gente se deixa levar porque é uma ficção também, né? Então a gente realmente não vai sair explodindo planetas por aí. Então a gente toma até um partido do mal, vamos dizer assim. Porque eu acho que a imagem dele é muito mística, assim, muito fascinante, né? O capacete não sabe quem tá atrás e da onde que vem aquele poder, aquele poder de convencer, né? De encantar as pessoas. Eu, pelo menos, sou tocado pelo Vader por esse motivo. E assim a gente encerra as nossas coberturas dos filmes mais aguardados de 2016. Agora, continua com a gente aqui no Clube do Pop porque em 2017 vai ter muito mais. Então se você ainda não assina o canal, não perde tempo e assina agora. E é claro, compartilha também esse vídeo com seus amigos. Curte pra dar aquela força pra gente. Sigam a gente nas nossas redes sociais porque lá também tem conteúdo exclusivo. Quero novamente agradecer a Natasha Rodrigues do UCI por permitir a gente fazer essa gravação aqui no UCI e conversar com os fãs do filme. Muito obrigado. Bem-vindos ao Clube do Pop.